Vamos dar uma olhada nas skins que estão nos inventários dos players do novo time do Coldzera, o 00Nation Começando com a coleção de skins do próprio Cold, que atualmente está com o inventário privado Mas a gente consegue puxar aqui todas as skins que ele tem no inventário dele Espero que essas aqui ainda estejam lá Claro que ele pode ter comprado alguma e vendido outra Mas esse inventário que está aqui não é tão antigo e dá pra gente uma base boa a respeito das skins que o Cold tem Que juntas somam quase 200 mil reais Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Boa! K-Drop, skin caro, mais simples do que pensas Começando com a Dragon Lore do Cold, que é Minimalware Essa daqui custa 35 mil reais Uma era muito top A skin dos sonhos para a WP de muita gente E o Cold realizou aqui esse sonho Ele comprou, sem dúvidas, uma das melhores álbias que tem aí, né? Dragon Lore, queridinha de todos nós Em seguida nós temos uma Howl Stash Track Field Tested Essa daqui, sem dúvidas, que é uma das M4 que mais chamaram a atenção aí ao longo do tempo Por estar com um desgaste até que baixo, 0.16 E também tem aqui o adesivo Howling Down aplicado no estoque Estamos falando de uma skin que custa aí aproximadamente 31, 32 mil reais E é um rifle muito insano, não é à toa que o Cold tem um desse aqui no inventário dele E seguindo o Cold tem aqui uma K muito insana, muito especial com certeza Que é uma Fire Serpent Stash Track com um adesivo do FNX aplicado aqui E se liga só o tanto de kills aqui, 251 mil kills no contador Stash Track Será que o Cold usou essa skin ou não? Por ter esse adesivo do FNX aplicado aqui, que hoje é um adesivo que deve custar entre 15, 20 mil reais Eu diria que o preço real aqui dessa K seria em torno de 10 mil reais Está um preço bacana, apesar de que eu acho que o Cold não venderia por uma oferta dessa Já que com certeza é um item especial para ele O FNX tem uma K idêntica no inventário Então muito interessante esse item aqui estar no inventário do Cold E o kit padrão que o Cold está acostumado a usar é com essa Classic Knife Fade Muito insana essa faca, acho muito da hora Junto com a sua luva Crimson Kimono, que tem muito vermelho, diga-se aqui de passagem É um kit muito característico que o Cold vem usando aí há bastante tempo A Crimson Kimono com bastante vermelho e a Classic Knife Fade Eu acho muito top essa combinação A faca custa aproximadamente 2 mil reais Mas a luvinha é muito cara, pessoal Porque a gente está falando de uma Crimson Kimono Tier 2 Existem pouquíssimas no mundo Essa daqui é praticamente Max Head Seria Max Head se fosse Tier 1, Tier 2 É um pouco abaixo do preço da Max Head Mas a gente está falando facilmente aqui de uma luva que pode passar aí de 15 mil reais Na realidade eu encontrei uma bem parecida com a dele A venda por 14 mil reais Então acredito que por ser do Cold, 15 mil reais eu pagaria O Cold está também no inventário dele com uma Butterfly Ruby Float 0.05 Uma faca que passa dos 30 mil reais E é muito insana Fica uma combinação ainda mais top para a luva Crimson Kimono dele Mas não sei porquê, o Cold gosta mesmo é de usar aquela faquinha Fade Outras skins que o Cold gosta bastante de usar são a sua Desert Eagle Blaze de aproximadamente 2 mil reais E a USP Q Confirma de que passa de mil reais Essa daqui já está com quase 20 mil kills no contador StatTrak Agora passando para o inventário do VSM Ele não está com muitas skins no inventário dele Sempre que tem algum campeonato ele recebe algumas skins emprestadas Eu mesmo já cheguei a mandar luva e faca para o VSM uma época Ele fez bom uso das minhas skins sem dúvida nenhuma O inventário dele deve ficar entre 20 e 30 mil reais Começamos aqui com essa Akafari Serpent Essa daqui custa mais ou menos uns 2.500 reais É uma skinzinha muito top, a galera gosta muito né Aí ele tem também uma Jiggle Blaze que passa aí de 2 mil reais Alp Azimov, uma skin muito top para Alp Cerca de 500 reais aproximadamente E aí uma coleção bem bacana aí de facas Uma Bayonetta Lord de 2.800 reais Talon Marble Fade, uma faca muito bonita Custa aproximadamente 3 mil reais Ele tem também uma Karambit Doppler Factor New Phase 4 Aproximadamente 3 mil reais Uma Penal Corner, está tão judiadinho Ele tem também uma Butterfly Black Laminate Essa faca aqui estilo Butterfly está super cara hoje em dia Chega a quase 4 mil reais uma faca igual a essa daqui dele Que o float nem é tão bom, é Field Tested E o VSM está com essa luva aqui, Crimson Weave Eu gostava bastante dessa luva no passado É uma das alternativas bacanas aí de luva vermelha Essa daqui está custando aproximadamente uns 2 mil reais Dá para perceber que o kitzinho mais importante do VSM Realmente são as facas dele, algumas opções diferentes de faca E skins principais aqui para as armas que ele está usando A KM4-1S, que eu acabei não mostrando mas é bem bonitinha Essa daqui tem valorizado bastante inclusive E aí o padrão né, Jiggle, P250 As pistolas que estão fortes, Glockzinha e também a USP Vamos olhar rapidinho aqui o inventário do Leo DRK Que está bem na pegada do VSM também Não está com muitos investimentos em skins Pelo que eu puxei aqui o inventário dele está valendo só uns 5 mil reais Então é só realmente o que é necessário Eu tenho uma USP que eu conformo de bem bacana Pegou aí uma faquinha Butterfly Rust Coast Todo mundo gosta da Butterfly né, não tem muito como errar nesse formato de faca Outra faca que ele tem é a Paracord Stained E para combinar com essas facas alternativas Ele pegou essa luvinha aqui, bem simples Handwraps, leather, só realmente um couro em volta da mão ali, uma faixa E é isso aí O Malbus que é um dos jogadores não brasileiros aí da 00Nation Tem um inventário também bem compacto, vamos direto ao ponto M9 Fate, gosto bastante dessa faca Bayonetta Blue Steel, dá para ver que ele gosta das facas antigas do CS né Algumas outras facinhas aqui, tipo essa Huntsman Tiger Tooth E também a Navad é uma das facas mais baratas do CS GO Se não for a mais barata, acho que a Navad é a mais barata Aí não sei porquê, mas ele tem uma coleção aqui de Shadow Diggers Tem uma, duas, três, quatro Shadow Diggers bem parecidas E mais uma Navad já praticamente idêntica a outra, só muda o float Tem também aqui uma estileto e duas luvinhas Sendo elas essa daqui que tem a serpente que eu não gosto E a Handwraps Slaughter, a mesma luva que o Farlen vem usando já há bastante tempo Já o Try tem uma coisinha no inventário dele Na verdade duas coisinhas aqui que logo de cara eu gostei muito Primeiro, porra, pegou uma luva top, mano Aqui vai uma opinião minha A luva Vice, ela é sensacional dentro do CS GO Chama bastante atenção Às vezes vale mais a pena gastar numa luva top e pegar uma faca mais baratinha E foi exatamente isso que o Try fez Lançou uma luva de quase 20 mil reais Por causa do float dela, 0.12, tá muito top Com uma faca, uma Talon Fade Que tem uma porcentagem alta de fade, tá? Não tá ruim, essa faca tá muito boa Que custa aproximadamente 5 mil reais Tô colocando mil reais de overpay aqui Pelo fato dela ser 99% fade Ficou uma combinação muito top Um kit, nota 10 Seguindo aqui ele tem também um kitzinho interessante de Alps Alps imove que não tem como ir errado Uma Alp muito top E uma escolha interessante aí A Alp The Prince Essa daqui tá custando um pouco mais de 10 mil reais Acho que é uma escolha boa pra esse preço Ele fez uma escolha muito legal pra M4 1S A Golden Coil É uma skin que na condição que ele pegou aqui Tá custando aproximadamente 300 reais E tá valorizando bastante essa arma Eu vi já os gráficos dela Pura galera da China gostar muito desses desenhos Assim Quando a M4 1S foi bufada Essa skin aqui em específico Subiu muito de preço A gente tá olhando pra uma Field Tested Que foi de 60 reais Pra hoje mais de 200 Isso em 3 meses e meio Então uma escolha muito inteligente Aqui no caso ele pegou a Minimal Wear Tá sendo vendida na Steam por 330 Se ele comprou antes do Buff Ele pagou aproximadamente 115 reais Triplicou o preço dessa skin E pra cá 47 Uma skin que eu acho muito top Acho que ele foi na mesma pegada da M4 1S Uma skin que a galera da China aprecia bastante Né? Essa Blood Sport Principalmente por ter aqui Essas escritas E uma cor bem top Né? Alguns animais aqui Tipo um gato e tal Uma skin muito louca, velho Diga-se de passagem Acho muito legal Pra terminar aqui também Ele tem uma M9 Autotronic Bem legal essa faca E esse aí então Foi o inventário dos parceiros do Codezeira No time 00 Nation Eu acho muito legal analisar o inventário dos caras O Code com certeza Ganhou aqui essa batalha entre os players Ele tem o maior inventário E é o Code né? Poxa Se você gostou desse vídeo Deixa um like aí pra mim E comenta aí embaixo Ideias de vídeo pra eu postar no canal A gente se vê na próxima Tamo junto Falou